Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Já dizia meu padrinho há muitos anos atrás Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Já dizia meu padrinho há muitos anos atrás Não derrube uma árvore, roçado não vá queimar Deixe os bichinhos viverem, não vá o seu boi soltar Que é para todo pasto assim economizar Não plante de serra acima, não vá plantar em ladeira Deixe o mato protegendo para correr a aguaceira Fazendo assim protege e não faz nenhuma besteira No oitão da sua casa a cisterna pode fazer Para guardar a água da chuva que é para se abastecer E quando falta água no verão não ir sofrer Represe bem os riachos para todo dia plantar Nem que seja uma só árvore que é para preservar As matas e os roçados que com o sol vai secar Plante um pé de algaroba ou de outra plantação Para ser uma só mata as terras do meu sertão Plante a fruta que alimenta a todo e qualquer cristão Se estes meus conselhos todo mundo obedecer Quando chega o verão não vai faltar o de comer Grandes secas por aqui Grandes secas por aqui nunca mais ninguém vai ver Quem matou não mate mais Quem roubou não roube mais Já dizia meu Padim há muitos anos atrás Grandes secas por aqui nunca mais Grandes secas por aqui nunca mais Grandes secas por aqui nunca mais